Um pouco grave pra ela. Olá amigos, eu sou o Márcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Semana passada eu coloquei aqui o vídeo da Lauren Ored cantando Never Enough. E o pessoal aqui do canal, que não perde a oportunidade de me ajudar nos comentários, veio aqui me dizer, Márcio, não sei se você sabe, mas ela é a cantora original dessa música. Eu já sabia que ela tinha cantado no filme, eu só não mencionei aqui. Essa não é a primeira vez dela nessa competição. E aqui, ó, tá vendo essa bolatinha vermelha? Isso aqui é um comentário do Rafael, que é inscrito do canal há cinco anos. Quando tem essa bolatinha vermelha é porque são pessoas inscritas do canal. Aqui há um ano. Marque nascimento. Ninguém jamais cantou essa música igual a ela. E é claro que teve um monte de inscritos me pedindo pra fazer um vídeo da Heloísa Gibertoni cantando essa mesma música. Eu achei que ela ia descer um pouquinho mais pro grave. Eu quase achei que ela ia sair da textura. Quer dizer, eu quase achei, não. Eu achei que ela quase ia sair da textura. Falei o contrário. Seguiu? Bom grave. Já? Um pouco grave pra ela. Mas já? Duas estrelas? Assim tá muito rápido. Assim tá muito fácil. Ela canta assim... Eu já ouvi várias cantoras cantando essa música. Inclusive aqui no programa. Várias cantoras muito afinadas. Só que não é só questão de afinação. Não é só questão de acertar a nota. A Heloísa, ela sobe de uma nota pra outra com uma precisão. Ela sai de uma nota e vai pra outra com uma precisão. Parece uma escadinha. A Heloísa, ela sobe de uma nota e vai pra outra com uma nota. Aí ficou agudo pra ela, tá vendo? Lembra que eu falei da textura? A textura tá aqui. Você tem a textura e você tem a extensão vocal. Quando você vai muito pro grave na textura, soa com ar. A voz aparece com ar. E ali ela quase entrou nessa região que aparece com ar no grave. Agora, quando você vai pro agudo e sai da textura e entra no finalzinho da extensão vocal, soa gritado. Soa um pouquinho gritado. Isso fica claro no som que a gente tá ouvindo, mas também na postura do corpo. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo a Heloísa com esse esforço pra encaixar as notas. Porque ela sempre canta com muita facilidade. Tudo parece muito fácil na voz dela. É a primeira vez que eu vejo esse esforço todo. E aí Vamos ver como é que a gente tá ouvindo. Eu acho que ela vai fazer essa parte agora, hein? Ah, deixa eu aproveitar e falar aqui. Eu preciso parar o vídeo, cortar o vídeo, falar, apontar algumas coisas da apresentação que a gente tá vendo. Eu preciso fazer isso, senão a gente recebe aviso de direito autoral. Seria muito mais fácil se eu deixasse a música passar inteira e eu falasse depois. E eu já tentei fazer isso, em 2017 eu fazia assim com The Voice Brasil e eu tomei um strike no canal, corri até o risco de eu perder meu canal do YouTube por conta disso. Então eu não posso fazer assim. Eu sei que é chato, eu sei que muita gente não gosta porque eu fico parando o vídeo pra falar, mas é a regra do jogo, é assim que funciona. E se você quer assistir a música sem a minha interrupção, eu entendo, tá tudo certo. Mas aqui no canal Márcio Guerra Canto, eu tenho que parar e falar e eu conto com a sua compreensão. Ah, tá parado. Eu acho que estalou ali, hein? Vamos ouvir de novo, eu acho que estalou ali no meio. Sabe quando dá uma... você coloca um pouco mais de pressão e aí acaba desestabilizando a voz, que eu acho até que é por causa dessa altura, né? Aquilo que eu tava falando da tessitura. Que ela tava lá no topo da tessitura, entrando já na extensão. Pode ter sido por causa disso. A região das pergas vocais tá bem esticada e de repente ela dá uma tremida, assim. Ela dá uma ajustada. Olha, eu não acho que foi a melhor execução dela não, hein? Bom, o programa já foi, o programa já passou, né? Esse aqui é de 2022, é a temporada de 2022. E voltando aqui, não acho que foi a melhor performance da Heloisa Gibertoni, não. E mesmo assim ela fez uma grande apresentação técnica. E talvez por conta dessa falta de espaço pra explorar a interpretação, a interpretação dela dessa música ficou um pouco limitada. A interpretação da música. Ela executou a música muito bem, mas não teve muita interpretação. Vocês sentiram isso também? E eu quero saber a sua opinião, deixa aqui embaixo o seu comentário. E também a sua sugestão para os próximos vídeos. E se você gosta de cantar, quer fazer aula de canto, conheça o método MGC, o método Márcio Guerra de Canto. Que é um curso 100% online, em videoaulas muito práticas, muito exercício de canto pra você fazer. E você pode treinar na sua casa, onde você estiver, a hora que você quiser, a hora que você puder. Porque você pode usar o seu smartphone, você tem um aplicativo no seu smartphone. E onde você estiver, você pode estudar canto. Conheça o método MGC, o método Márcio Guerra de Canto. O link tá aqui embaixo na descrição. E aprecie sem nenhuma moderação. Já se inscreveu no canal, clicou no sininho? Então agora deixa aquele like para fortalecer a nossa corrente. Divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa semente. Eu sou Márcio Guerra, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um forte abraço. E aí